E o mundo é chamado, nós temos este amor E o mundo é isso que eu lhe sou E o mundo é chamado, nós temos lo e eu E tudo está no fim, existe o que estamos hoje E o mundo é chamado, nós temos lo e eu E tudo está no fim, é o mundo é o que eu lhe sou E o mundo é o mundo é o que nós temos A parte da cidade eu E o mundo é o mundo é o mundo Para que cae de noite e de invernos dias Para que todos os descanso na minha vida Para que todas as vidas não me quisessem o maior Se não vai com as caras de todos os dias Eu vou ver este dia o 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 dia Para que cada um dos países como um mundo em cada país Se não nos sentes sempre da minha cabeça E me dizes vamos que somos dois Por que não me amamos, por que não se esclarece Eu vou com o beso que hoje sou De que todas as vidas não existe onde estemos tu e eu Que não me amamos, por que não se esclarece Se não me amamos, por que todas as vidas não me amamos Que não me amamos, por que não existemos onde estemos tu e eu Que não me amamos, por que não se esclarece Que não me amamos, por que não se esclarece Amém, amém. 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 com tanto fervor de ninho este mundo que a nosotras nos desplique no? porque é o que nos dá cierta habilidade como patria e como nascão igual que a bateria que antes nos deixou trabalhar então, os felicito e os invito a que sigan cantando e levando a bandeira e é possível o que nos estive no companys felicitar a os chicos de 4º ralo e que por este acto tan bonito que han hecho e que este refrito a la diversidade que nos llevemos todos los dias con nosotros a nuestra casa a nuestro vecindario a nuestra familia a nuestras aulas e a las escuelas el respeto es esencial para la convivencia a 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